Uma lei catarinense muda a forma de pagamento dos pedágios, acrescentando mais uma alternativa. Hoje, motoristas e motociclistas só podem pagar as tarifas com dinheiro. Já a nova lei determina que empresas concessionárias responsáveis pelos pedágios em rodovias de Santa Catarina também devam oferecer o uso do cartão de débito ou de crédito como forma de pagamento. As concessionárias podem definir determinados guichês de atendimento para isso e deverão instalar placas de sinalização indicando a nova possibilidade. A ideia de oferecer essa alternativa de pagamento nos pedágios é a do deputado Rodrigo Minuto para que as pessoas não sejam surpreendidas ao ter que pagar tarifas nas rodovias sem ter dinheiro em mãos. Hoje, quem não tem um cartão de débito ou um cartão de crédito? Isso vai facilitar e, de certa forma, também vai dar mais celeridade a que as pessoas possam trafegar pela BR e passar de um tempo menor nas praças de pedágio. Esse é o nosso objetivo, até porque é uma forma de pagamento e nós temos que aprimorar o nosso desenvolvimento do Estado através desse tipo de ação, tendo em vista que outros estados da federação, como São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso e o Rio Grande do Sul, já se utilizam desse pagamento, desta forma de pagamento nos pedágios. Se no pedágio o pagamento com cartão de crédito for recusado pela concessionária, o motorista terá direito ao passe livre. A lei já está em vigor. O PROCON do nosso Estado de Santa Catarina já notificou no dia de ontem todas as concessionárias que fazem esta prestação de serviço no nosso Estado e terão 48 horas para se adequarem e se adaptarem para receber essa forma de pagamento através do cartão. Nós esperamos que, no decorrer da semana, essas empresas concessionárias possam se adequar para dar mais celeridade e comodidade àqueles que vão utilizar do cartão para o pagamento do pedágio.